Eu vou te colar minha princesa, minha cindereira Estar contigo não importa a ocasião És a fita cola que ocupa o meu coração Estar contigo sempre é uma emoção Nunca vou te deixar, mesmo nos momentos de aflição Nosso amor está na moda, vem cá, és a minha fita cola A mulher dos meus sonhos, tu és a perfeita A dona que controla, que me completa Agora quero te dizer só uma coisa Sou eu e tu, é uma coisa Sempre vou estar contigo, minha diva És tudo pra mim, minha princesa Quero te fazer sim de rainha Nosso amor é que nem feita cola, homem Nosso amor é que nem feita cola, homem Nosso amor é que nem feita cola, homem Juro mesmo eu vou te colar, vou te colar, vou te colar Juro mesmo eu vou te colar, vou te colar, vou te colar Eu vou estar contigo, sempre que puder, sempre que puder, sempre que puder, a todos os dias Não importa a distância, sempre que puder, sempre que puder, eu vou te colar Eu vou te colar, eu vou te colar, eu vou te colar, eu vou te colar Juro mesmo eu vou te colar, vou te colar Juro mesmo eu vou te colar, vou te colar, vou te colar Nosso amor é que nem feita cola, homem Nosso amor é que nem feita cola, homem Juro mesmo eu vou te colar, vou te colar, vou te colar Juro mesmo eu vou te colar, vou te colar, vou te colar Eu vou te colar, minha diva Vou sempre estar contigo, minha vida Esa é a mulher que Deus me deu Não quero te dividir com ninguém, te quero só pra mim Nosso amor é que nem feita cola, homem Nosso amor é que nem feita cola, homem Juro mesmo eu vou te colar, vou te colar, vou te colar Juro mesmo eu vou te colar, vou te colar, vou te colar Nosso amor é que nem feita cola, homem Nosso amor é que nem feita cola, homem Juro mesmo eu vou te colar, vou te colar, vou te colar Juro mesmo eu vou te colar, vou te colar